Kim Kataguiri, Daniel Zuckerman, Mohamed Ali atrás. Pena que não tem aquela barra igual do Sérgio Moro, mas aqui vai minha pergunta pra você. Sendo bem específico, já viralizou algumas vezes a história das velhas raposas. Como é que se faz política no Brasil sem agradar as velhas raposas? Veja bem, temos Roberto Jefferson agora apoiando o Bolsonaro e a gente já viu o processo até de vocês, que apoiavam o Dória, o Bolsonaro, o discurso sim pode mudar. Mas por que o discurso muda? O sistema é dessa forma? O que acontece que não está na rede social, que não está na sua face? Nos bastidores, no clube do charuto, onde você toma aquele velho e bom whisky Blue Label, entre os políticos existe um acordo, não ideológico, mas estratégico? Dá pra fazer política sem se alinhar com as velhas raposas? Essa é a minha pergunta. E qual a estratégia pra você, 2022, o próximo presidente? Quem você está mirando? Quem você se identifica? E aí te pergunto, você vai usar essa técnica das velhas raposas ou você vai usar a sua verdade ideológica política? São duas perguntas. Respondendo ao meu caríssimo amigo Daniel Zuckerman e continuando a nossa série aqui de política básica. Essa foi uma pergunta não muito de conceito, não muito de prerrogativa de poderes, mas também é uma pergunta bastante comum e que as pessoas costumam fazer e que eu acho que até a gente poderia abarcar pegando um conceito mais abrangente, que é o seguinte, tem como você entrar na política e não se corromper? Ou seja, por que a gente vê tanto escândalo na política? Por que a gente vê pessoas que aparentemente eram boas e entraram lá e de repente se corrompem? Não tem como fazer política sem se corromper, sem fazer parte de um sistema? Muito bem, antes de responder essa pergunta, eu peço que você se inscreva no canal, deixa aí o seu joinha, compartilha esse vídeo, clica no sininho pra receber as notificações. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Antes de qualquer coisa, a política não corrompe ninguém. E isso pode chocar algumas pessoas, pode parecer absurdo pra algumas pessoas. Porém, o que eu vejo muito de perto e vivo no meu dia a dia é o seguinte, gente que se envolve com esquema, gente que se vende, entrou na política pra fazer esquema. Não tem essa história de, ah, entrei honesto na política, era uma pessoa boa, aí eu cheguei na política, vi um monte de dinheiro, fiquei maravilhado, fui lá e peguei um pouco pra mim. Não, não. Gente que tinha caráter antes de ter um mandato, continua tendo caráter depois de ter um mandato. Não tem essa história de que, ah, foi o mandar, foi depois que ele entrou que se transformou. As transformações, e eu acho até uma transformação que eu sofri, em parte, quando você entra pro parlamento, é principalmente, primeiro de você entender melhor pontos de vista diferentes do seu, e por entender melhor esses pontos de vista, você suavizar um pouco o discurso. Eu acho que é inegável que eu suavizei um pouco o discurso depois de ser eleito, depois de conhecer pessoas que pensam, conhecer mais pessoas que pensam diferente de mim, e que estão na vida política, né? Você, primeiro, né? Uma coisa é você criticar alguém que tá distante, alguém que você, ah, tal político que você viu numa notícia no jornal, que você viu na televisão e etc. Outra coisa é você conhecer cada pessoa. Você conhece muita gente, e a distância parece estar do seu lado, putz, esse cara pensa como eu penso, defende o que eu defendo. Mas, pessoalmente, você sabe que aquele cara não é uma pessoa boa? Ou até uma pessoa honesta, correta, mas não tem menor noção do que tá falando, não tem preparo técnico. Ou até tem preparo técnico e é uma pessoa honesta, boa, mas é um baita de um chato e insuportável. Por isso alguém como você é um pé no saco. Né? E tem esse aspecto humano também, né? De você conhecer pessoalmente. E tem o outro lado também. Tem aquele cara que você tem certeza que você vai chegar lá e você só vai quebrar o pau, que você discorda, às vezes até que você tem certeza que o cara é mau caráter. Você chega lá, conversa com o cara e fala, puta, realmente, esse cara honestamente discorda de mim. Ele realmente pensa diferente, ele tem uma outra visão de mundo e essa outra visão de mundo levou ele a seguir essa carreira dele com as bandeiras dele, a base social dele, a história dele e a formação dele fez com que ele tenha um pensamento diferente. Mas é um cara gente fina, é um cara preparado tecnicamente, que lê o que entende, o que defende. Eu posso discordar, né? Posso falar que não tem fundamento, posso falar que os teóricos que ele leu estão errados, que os argumentos técnicos dele são absurdos, estão errados e tal. Posso ter um discurso mais incisivo na tribuna, mas eu sei que aquele cara leu e, enfim, não defende... Um, não defende por populismo e dois, não defende por despreparo, né? Às vezes, então, tem um cara que você discorda muito, você acha que você vai chegar lá e você vai odiar, mas é um puta cara gente fina e você troca uma ideia aí de boa e é tranquilo. Que tal sermos amigos? Ah, não vai rolar. E você tem um embate na tribuna e você tem a briga nos projetos, né? E você coloca a ideia que o cara defende é absurda, que vai causar prejuízo à população, etc, etc. E do outro lado também vai lá e fala que o que você defende é um negócio liberal, que só vai dar dinheiro pra rico e papapá. E o cara realmente acredita naquilo. Você e eu, uma luta limpa e justa, vamos detonar! Mas depois acabou a sessão de boa, os dois saem e vão tomar cerveja. Isso acontece. Você tá de brincadeira? Mas que historinha meia boca é essa? E eu não acho que isso tem absolutamente nada a ver com entrar pro sistema ou não entrar pro sistema. É você, todas as relações humanas são feitas por seres humanos e as relações políticas vão além da ideologia. Também dependem das pessoas como elas são enquanto pessoas. Como uma relação profissional em qualquer profissão. Você pode ser um advogado, você concorda com a corrente jurídica de determinado cara, mas você sabe que aquele cara é mau caráter. Ou aquele cara é um puta de um chato. Ou você pode ser um médico e você atua na mesma área. E você defende determinado procedimento, determinado medicamento que outro médico também defende. Mas você também não gosta. Ou um cara que discorda completamente da sua linha que você defende enquanto médico, mas que ao mesmo tempo você respeita e conversa e tal. Agora, indo mais especificamente pra pergunta do Zuckerman. O que leva as pessoas a mudar o discurso? Eu acho que populismo principalmente. Como você disse, o MBL já apoiou o Dória. Quando o Dória tinha um discurso liberal. Mudou o discurso por puro populismo mesmo. Por ser um cara que vai na onda, sim, vê. Mas tem pesquisa, trabalha muito com pesquisa. Vê como é que as pesquisas estão indo e se posiciona de acordo com as pesquisas, mas não tem muita convicção própria. Oh boy magia, afinal de que lado você está? E o Bolsonaro, o Bolsonaro foi um voto útil nosso, né? Não foi uma defesa de programa, né? Mas a mudança de postura dele, acho que é muito mais pelo medo dele mesmo ser preso e dos filhos serem presos. E aí, e é incrível, né? Como a rachadinha do Flávio no Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual, mudou completamente o rumo do governo Bolsonaro, né? Que passou de um governo com a proposta de combater a corrupção de um governo liberal, pra um governo vale tudo pra se manter no poder e proteger os filhos. Tudo isso começa, pelo menos a princípio, eu acho que indo mais a fundo a gente pode até encontrar alguma coisa mais grave, mas a princípio começa com uma rachadinha do deputado estadual no Rio de Janeiro. E afunda um país inteiro junto com o governo e uma política de governo. Pra 2022, o que eu estou pensando, né? O que nós do MBL estamos planejando é a gente fazer prévias entre candidatos que queiram o apoio da direita. Pra gente conhecer melhor as ideias desse cara que quer o nosso apoio. Nós, pessoalmente, não vamos ter candidato próprio. E eu acho que quem for promover prévias não pode ter candidato próprio, obviamente. E a ideia é justamente formar a maior unidade possível em torno de um nome. Gerar mídia, gerar debate, engajamento em torno de uma candidatura não de consenso na direita, mas que junte os principais setores da direita. Mas eu não tenho um nome, assim, que já estou com esse cara, esse cara com quem eu mais me identifico e é isso aí, vamos pra 2022. Acho que a gente tem aí um ano e meio, dois anos pra pensar e pra trabalhar nesse nome. Mas hoje, por enquanto, não temos ainda um nome consolidado na direita pra disputar em 2022. Precisamos saber também o que vai acontecer. Se o Bolsonaro vai ser cassado, se o Bolsonaro vai superar impeachment, vai ter seus direitos políticos cassados, vai disputar a eleição em 2022, não vai disputar. Tem muita variável em jogo aí também, né? Nos nomes da esquerda também, né? Pode ter operações contra a esquerda que viabilizem alguns nomes também, né? Quem vai ser o nome do PT também é um ponto-chave também pra definir estratégia de eleição. É isso. Valeu, Zuckerman, valeu, pessoal. E esse aí foi mais um episódio do nosso Política Básica.